O sentimento é de alegria e também de preocupação, mas mais de alegria do que preocupação. A gente ainda morava no interior. A gente veio para a cidade, ela tinha 4 anos, mas ainda eu consegui manter o padrão do interior, que sempre é mais fácil no interior. Não preciso trabalhar no momento, eu precisava trabalhar fora ou trabalhar na roça. Daí eu tinha que deixar ela com a minha mãe. Assim não, agora eu estou com ele. Desespero porque eu tinha problemas, supostamente eu não poderia ter mãe. Quando eu descobri, foi meio que um susto, foi desesperador, mas eu fiquei muito feliz. Tanto que eu liguei para minha mãe chorando, desesperada. Foi um susto bom. É, foi um susto bom, mas foi um susto. Antigamente, sem ter um filho, eu não tinha, eu não tinha muito, eu posso dizer muito propósito, muita coisa. Hoje é tudo. Eu acho assim que foi a realização de um tipo de um sonho. Eu tinha o sonho de ser mãe, achava que não podia e acabei conseguindo. Então, aquela frase que a gente, tipo, do amor da nossa vida, eu acredito que eu gerei o amor da minha vida para a minha vida, assim. É uma sensação incrível. Eu acho que é, tipo, não desistir mesmo. Porque a hora que for para ser, vai ser. E a maternidade, para mim, assim, não é, tipo, nos meus olhos, ela não é uma coisa... A maternidade não é uma coisa maravilhosa. Você vai enfrentar desafios, você vai ter noite sem dormir, você vai estar cansada, você vai estar exausta, mas é incrível. Não tem sensação melhor. Eu me sinto muito abençoada, porque eu posso contar com a minha mãe, eu posso contar com a minha avó. E eu tento trazer um pouco do que eu vivi, tento educar ele conforme eu fui educada. Eu acho que é, tipo, meio que um legado, sabe? Eu acho que é, tipo, meio que um legado, sabe? Obrigado.